Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então vamos falar um pouquinho sobre cabelo, que é um assunto que há muito tempo eu não falo aqui no canal, mas tem um porquê. A intenção desse vídeo não seria fazer antes e depois, comparação, é só um bate-papo mesmo, porque as pessoas estão me cobrando pra que eu fale um pouco sobre cabelo, a cor do meu cabelo tá um tanto diferente, ou a textura, ou o brilho, ou tá mais cheio, ou tá não sei o que, então por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Tudo começou quando eu decidi não tonalizar mais o meu cabelo de preto, coisa que eu sempre fiz desde... Há muito tempo eu faço, e eu decidi não fazer mais porque eu quero cortar não, cortar também, mas eu quero trocar a cor do cabelo, eu quero mudar, deixar um marrom claro, um castanho claro, não sei, cor de mel, madeira, sei lá, enfim. Mas eu sempre quis fazer isso, sem danificar o cabelo, sem descolorir aquele processo todo mesmo, porque eu não entendo nada de cabelo. Então eu parei de passar tonalizante e fazem aí meses, acho que mais de um ano, que eu não tonalizo o meu cabelo. E aí o cabelo passa por mudança de cor, aquela nuância avermelhada, mas é um avermelhado feio. E aí eu até fiz um vídeo alguns meses atrás, mostrando todo esse processo que eu estava usando a máscara brow hair, acho que é assim que se pronuncia, que ela cuida do cabelo marrom, mas enfim, o vídeo tá aqui no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo. E de lá pra cá, foi tudo certo, porque aquela nuance avermelhada já não tinha mais. Porém, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que fazer o meu cabelo crescer ainda mais, pra que eu cortasse ele várias vezes pra tirar aquele restante de coloração, né? Porque é tonalizante, é coloração permanente, era tudo junto ali. E quem tem o cabelo pretinho sabe o quanto é difícil sair desse preto todo. Então, eu segui usando a minha máscara pra cabelos marrons, e segui também usando o meu Kit Horace, que assim, pra mim é perfeito, tem gente que não gosta, tem gente que ama, tem gente que odeia, mas pra mim, pro meu cabelo, ele tirou a queda, e claro, ativa e muito o crescimento dos cabelos. Só que aí não tava bom, não era bem isso que eu queria, eu queria mais e mais e mais crescimento. Então, eu comecei a usar o Kit Bomba Capilar. Eu nunca falei dele aqui no canal, por quê? É um produto que é shampoo e condicionador, assim, de lavar os cabelos normalmente, assim, de uso diário, de uso normal, sabe? É bem grandão, assim, dura a vida. E eu nunca mostrei ele aqui, porque assim, ó, é um produto que sempre tá esgotado, sempre falta esse produto. Quem compra comigo sabe, porque tem gente que não me acompanha aqui no canal, mas compra os seus produtinhos comigo, e sabe que tá sempre esgotado, por isso que eu nunca trouxe ele aqui pro canal. E aí, o meu cabelo desenvolveu um pouco mais e um pouco mais rápido, ficou cheio, ou com mais cabelo, eu não sei, ficou uma textura de fio bem bacana, assim, que me agradou. Só que, claro, a cor do cabelo não tá aquela cor que eu realmente quero, porque nessa parte eu ainda vou dar um jeito e eu vou gravar tudinho, eu vou deixar aqui registrado. Quem já tem o cabelo grosso, o fio, né, grosso, não sei se esse Kit Bomba aqui vai ser legal, porque vai deixar mais grosso ainda. E fica volumoso, até assim, uma impressão de cabelo grosseiro. É o que eu acho. É o meu cabelo, mas eu realmente acho isso. Só que o brilho que dá no cabelo é uma coisa incrível, e dura esse brilho por vários dias, e assim, ó. O que eu queria, como eu falei, era ativar ainda mais o crescimento. E eu, em alguns meses, acho que quatro meses, cinco, mais ou menos por aí, eu cortei o cabelo várias vezes. Agora, ele tá bem grandão de novo, e tem o tonalizante preto aqui apenas, porque aqui já tem outras cores, e algumas partes que o cabelo tá menor, ó, ou picadinho, já não tem mais o tonalizante preto. Todas as minhas lavagens eu uso o shampoo Horse, depois eu uso o shampoo do Kit Bomba, e aí o continuador, e fica tudo certo. E sim, o meu cabelo tá forte, ele não tá com aspecto bonito alinhado, mas em sentido de fio forte, ele tá. O cabelo também sempre foi meio grosseiro, nunca foi um cabelo alinhado. Lavei ele ontem até, e ele tá bem soltinho, porque esse, o Kit Bomba e o Horse também, segura muito a oleosidade do meu cabelo, então eu tô gostando muito. E também as pessoas estão vendo meu cabelo um pouco mais brilhoso na câmera. Só que não adianta esconder, né? A lâmpada aqui, ela dá uma maquiada geral, tanto na pele quanto no cabelo. Então, a minha pele aparece lisinha, não sei o quê, agora tá brilhosa porque eu fiz limpeza de pele. Mas não é tudo isso, tem depressões e mudanças de cor na pele. Enfim, o cabelo é a mesma coisa, ele tá brilhoso realmente, mas com a luz aqui na minha frente, ele fica muito mais brilhoso. Então, a gente não pode, sabe, falar que é tudo, tudo de produto, porque não é bem assim, né? A gente tem que falar a verdade. Então, o vídeo foi esse, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo meio maluco, não sei, meio sem conteúdo, mas a intenção é das melhores, tá, gente? Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.